Um homem de 27 anos foi esfaqueado pelo próprio irmão de 26. A agressão aconteceu no bairro Serra Verde, em Antônio Dias, no Vale do Aço, durante uma discussão, acredite, por causa de um prato de comida. Por causa de um prato de comida. Gisele Ferreira conta essa ocorrência pra gente. Gisele. Pois é, Saulo, é com uma ocorrência dessa que a gente percebe, né, o quão o ser humano hoje está intolerante com as coisas. Este fato foi descoberto quando a vítima foi até uma unidade de saúde pra receber atendimentos médicos para os ferimentos sofridos que teriam sido provocados pelo próprio irmão. Esta vítima foi ferida no braço e também no rosto e depois foi encaminhada para o hospital daqui de Coronel Fabriciano. E o pai dos irmãos contaram o seguinte, que eles se desentenderam por motivo fútil, um prato de comida. Os dois irmãos entraram em luta corporal por causa de um prato de comida, simplesmente assim. É até um... até a gente... É estranho a gente falar uma notícia dessa, né, dar uma notícia dessa, mas segundo o pai, foi simples assim e causou-se a confusão com estes dois irmãos. O irmão ferido, ele foi... permaneceu internado no hospital de Coronel Fabriciano e o irmão que agrediu, que o teria agredido, fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira, pelas suas informações aí de Antônio Dias no Vale do Aço.